Vamos brincar, amor? Vamos jogar peteca? Vamos atrapalhar os outros, amor? Vamos? Vamos sair correndo? Vamos subir no elevador? Vamos? Sofrer calmamente e sem precipitação? Vamos sofrer, amor? Vamos? Males da alma, perigos, dores de má fama, íntimas como as chagas de Cristo. Vamos, amor? Vamos tomar porre de absinto? Vamos? Vamos tomar porre de coisa bem esquisita? Vamos? Fingir que é domingo? Vamos ver o afogado na praia? Ah, vamos correr atrás do batalhão? Vamos, amor? Tomar té na cavé com a madame de Cévinier? Vamos roubar laranja? Falar nome? Vamos? Vamos inventar? Vamos criar beijo novo? Vamos criar carinho novo? Vamos visitar a nossa senhora do parto? Vamos, amor? Vamos nos persuadir imensamente dos acontecimentos? Vamos fazer neném dormir? Vamos pôr ele no urinol? Vamos, amor? Porque excessivamente grave é a vida. Vamos, amor? 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 Ah, bem melhor seria poder viver em paz Sem ter que sofrer, sem ter que chorar, sem ter que querer, sem ter que se dar Ah, bem melhor seria poder viver em paz, sem ter que sofrer, sem ter que chorar, sem ter que querer, sem querer se dar Mas tem que querer, sem ter que ter que chorar, mesmo assim, mas ter que querer se dar. Poder amar Ah, mundo enganador Mas não quer mais dizer amor Ah, não existe coisa mais triste que ter paz E se arrepender, e se conformar E se proteger de um amor a mais O tempo de amor é tempo de dor O tempo de paz não faz nem desfaz Ah, que não seja meu O mundo onde amor morreu Ah, quem melhor seria poder viver em paz Sem ter que sofrer, sem ter que chorar Sem ter que querer, sem ter que se dar Mas tem que sofrer, mas tem que chorar Mas tem que querer pra poder amar Ah, mundo enganador Mas não quer mais dizer amor Ah, não existe coisa mais triste que ter paz E se arrepender, e se conformar E se proteger de um amor a mais Apesar, quem melhor era sempre ouno Apesar, quem melhor seria poder viver em paz Obrigada 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 Obrigado.